Estamos direto aqui do estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, para uma edição especialíssima do De Frente com a Lei, já desejando um ótimo 2024 a todos, feliz Ano Novo, com muita saúde, paz, principalmente saúde. E recém acaba de ser empossada aqui a nova composição, a mesa diretora deste ano de 2024 e estamos aqui com a presidente, a nossa nova presidente, minha adora Marisol Santos do PSDB, uma honra tê-la conosco aqui e já em nome da TV Câmara e de toda a assessoria de comunicação da casa, lhe dando as boas-vindas. Muito obrigada, agradeço e que seja um ano em que nós possamos alinhar cada vez mais e trabalhar cada vez mais juntos, pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pela nossa comunidade, que é o objetivo maior. Eu deixei uma colinha aqui para não ter perigo de errar. A mesma diretora que toma posse com a senhora, o vereador Adriano Bressan do PRD, vice-presidente, segundo vice-presidente, nosso querido decano dessa legislatura, o vereador Renato Oliveira do PSDB, primeiro secretário, também ex-presidente da casa, o vereador Felipe Guilherme Almayer do MDB e segundo secretário, o presidente que recém acaba de lhe entregar o cargo que presidiu a casa ao longo de 2023, o vereador Zé D'Ambrós do PSB. A senhora se cerca de uma mesa pluripartidária e com dois ex-presidentes. Isso foi intencional? Foi uma questão de conversa entre os partidos ou acabou tendo uma coincidência? Enfim, como é que foi? Mas a senhora monta uma mesa interessante para lhe dar suporte. Sem dúvida nenhuma, acho que é importantíssimo, né? A gente precisa, para caminhar, ter justamente essa palavra, suporte. Pessoas que contribuam efetivamente, apesar de serem pessoas de partidos diferentes, com ideias diferentes, a gente tem uma forma de pensar a Câmara e de pensar a cidade e do bem comum, que eu acho que é muito semelhante. Então tem um pouquinho disso tudo que tu disse. Um pouco, obviamente, a gente sabe que a gente está numa casa política, um pouco tem a indicação das maiores bancadas, né? De quem era o representante, que a bancada traria a mesa, mas por outro lado também tem essa questão de afinidade mesmo, né? Na forma de trabalhar, no entendimento que a gente tem da construção, né? Da forma como a gente imagina que seja o ideal trabalhar pela casa. Então, estou cercada, muito bem cercada, como tu já disseste, pela experiência de ex-presidentes, né? Com o Felipe e o vereador Zé D'Ambrós, e também o vereador Zé D'Ambrós, de quem eu estive ao lado, né? Na mesa diretora, que se despede aqui, que fez um excelente trabalho, e já estive do lado pensando justamente no quanto isso poderia ser necessário e importante para que a gente assuma esse último ano, porque aí a gente também vai acompanhando um pouco do andamento dos trabalhos da casa e vai sabendo o que fica para a última. De certo modo, a senhora e o vereador D'Ambrós inverteram os cargos. A senhora foi segunda secretária dele e ele agora é o seu segundo secretário. A gente só trocou a cadeira. Nem tinha me dado conta disso, mas acho ótimo que seja. E aí o vereador Felipe, desde o início, assim, nós temos uma parceria, uma forma de pensar muito semelhante. Então, desde o início, eu pedi para ele, até pelo entendimento todo. Eu não sei se a gente já falou isso em algum momento, mas o de frente com a lei pode ser um momento para a gente trazer isso. Anos atrás, não sei precisar, em que ano o vereador Felipe foi presidente dessa casa? 2017. 2017. Então, em 2017, eu conhecia, não muito, o vereador Felipe, mas ele me chamou para trabalhar nessa casa, para coordenar a área de relações públicas na época. Olha aí. Então, foi lá atrás, né? Então, num momento de confiança em que a gente não tinha uma relação tão próxima, mas que eu me vi, talvez, Fábio, e para quem está nos acompanhando, pela primeira vez eu consegui me enxergar aqui na Câmara de Vereadores. No contexto da casa. Num outro, né? Numa outra posição, numa posição, num cargo de confiança, numa posição que era muito mais confortável para mim até então, que era... Comandato eleitivo, é outra responsabilidade. Isso, agora muda radicalmente, mas naquele momento, né? Me vendo, talvez, como uma profissional, colega do Fábio aqui, para trabalhar na comunicação da casa. O que não aconteceu, mas a gente abriu uma relação que é importante, né? E eu tenho certeza que a questão da mesa diretora é essencial, que a gente tenha pessoas em quem a gente confie. Que não necessariamente, como eu disse, tem uma forma de entender parecida, mas que não tem as mesmas ideias, que é o ideal. Porque aí a gente consegue construir entendendo outras formas, né? Outras formas de representação. É assim que a gente constrói. Já que a senhora citou 2017, a comunicação, nós éramos chefiados pelo querido Paulo Cancian, já falecido. E foi meu primeiro chefe, eu acho, assim, né? De TV, quando eu trabalhava na UxTV. Ele era o chefe da comunicação naquele ano. A senhora entra num ano bem peculiar, com dois eventos de grande porte. Eu vou tentar dividir dessa forma, e depois nós entramos em aspectos mais de gestão, que embora, claro, a senhora agora tem projetos, a recém está começando o processo todo, mas acho que é legal, dentro do possível, antecipar alguns fatores. Mas já, mês que vem, festa da uva, e depois o período eleitoral. Festa da uva, que é algo com o qual a senhora está se envolvendo, é tradicional que a própria Câmara entre muito forte, os vereadores. Nós mesmos, da equipe de comunicação, teremos lá o estande da casa, a gravação dos programas, enfim, muitas inserções, a própria cobertura da mais concorrida cerimônia oficial de abertura. Aquela expectativa, vem o presidente da república, não vem, vem o governador e tal. Todo mundo faz uma grande força para que estejam aqui, porque, independentemente do nome, sempre há instituição presidência da república. E é um patrimônio muito grande da festa da uva de TV, digamos, nas suas... É histórico, né? Na maior parte das edições, a presença do presidente da república, e já houve um convite oficial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstrou, digamos assim, uma vontade, um interesse muito grande. Ele chegou a dizer esses termos, me interessa voltar a Caxias. Então, houve, assim, um grande furor e uma expectativa muito grande por parte da comunição comunitária. A senhora, como presidente da Câmara, terá uma das vice-presidências da comissão comunitária? O Legislativo Caxias tem esse lugar e é o presidente da casa que exerce. Como é que a senhora já tem trabalhado junto à comissão? Pois é, a gente tem, primeiro, uma grande responsabilidade, essa também, aliada à presidência da Câmara de Vereadores de Caxias, à vice-presidência na Festa da Uva, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos aqui do sul do país, do qual eu tenho acompanhado há muitos anos, desde o tempo da imprensa, e eu estou falando lá de trás, assim, inicialmente trabalhando ainda, lá na Ux, acompanhando todas as transmissões, as coberturas, das concorridíssimas aberturas oficiais, assim como das escolhas da soberana, né, da rainha e das princesas, de toda a festa em si, divulgando a festa, inclusive, em nível nacional, reportagens nacionais, internacionais, enfim. Então, a Festa da Uva tem uma relação muito próxima comigo, então é, sem dúvida nenhuma, um orgulho absurdo que a gente possa estar na vice-presidência da Comissão Comunitária e, mais do que isso, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que sempre esteve muito presente e sempre é muito participativa e que tem esse foco de representar a comunidade. Então, que bom que a gente também consegue, né, estar na Comissão Comunitária e representando os vereadores e, a partir deles, toda a comunidade de Caxias. Eu tenho feito isso desde o ano anterior já, tentado participar, tentado estar mais próxima desses eventos, para ir compreendendo também de que forma a gente contribui com a realização da festa, né. Então, tem uma relação muito próxima com toda a Comissão Comunitária, com os integrantes da Comissão Comunitária, com rainha e princesas, com o nosso presidente da Comissão, o Fernando Bertotto, né, uma pessoa com quem... Um homem negado. É, e eu convivo há bastante tempo, um voluntário dedicado, extremamente dedicado à festa. Então, a gente tem feito a nossa parte, carro adesivado, mostrando para todo mundo, viajando por aí, chamando para a Festa da Uva, que esse é o papel, não só da Câmara de Vereadores, não só da vice-presidente da Comissão Comunitária, não só da TV Câmara, mas de toda a comunidade, porque é uma festa que, quando dá certo, dá certo para todos nós, né. A gente fala em Festa da Uva e fala em desenvolvimento econômico, fala na questão social, na questão cultural, na questão turística. Tem tanta coisa envolvida em Festa da Uva, né, sem falar na autoestima, efetivamente, do nosso povo, que é tão importante a gente se ver e se valorizar na Festa Nacional da Uva. Estou muito feliz. A senhora tem uma peculiaridade interessante, por ser do mesmo partido, do prefeito Adilá de Domênico e da vice-prefeita Pauli Ores, ambos ex-vereadores aqui da casa, inclusive. Isso influencia de alguma forma, ajuda, tanto faz, porque nós viemos de uma legislatura em que houve um esforço muito grande dos presidentes, de um modo geral, de ter um alinhamento com o executivo. Não um alinhamento de concordância, mas um alinhamento de processos, no sentido de que a Câmara nunca dificultou a tramitação de projetos, sempre houve, digamos assim, essa harmonia de relacionamento, o que não quer dizer que o presidente vai aceitar tudo, mesmo a senhora sendo do mesmo partido, ou que os vereadores são obrigados a aprovar tudo. E, aliás, tivemos grandes assuntos aí que foi obrigado o prefeito em algumas oportunidades a retirar a matéria, ou a Câmara não aprovou. Então, como que vai funcionar já esse relacionamento com o executivo? Geralmente, a mesa de diretora acaba fazendo uma visita de cortesia já no mês de janeiro. Então, como que a senhora vai conduzir esse início de relacionamento, muito especialmente com o executivo? Sabe, Fábio, que eu tenho ouvido desde a nossa eleição aqui, né? Eu tenho ouvido muito o questionamento até por parte da imprensa em relação a isso, né? Ah, o alinhamento, quer dizer, ser do mesmo partido, do prefeito e da vice, bom, para mim isso é um orgulho, né? Super respeito, inclusive, por terem passado por essa casa, por terem sido, excelentes legisladores, né? Aqui. Mas, justamente por isso, eu tenho certeza absoluta que o fato de sermos do mesmo partido não muda em nada a relação entre Câmara e Prefeitura. Até pode atrapalhar, independente do ponto de vista. Ah, fez porque é do mesmo partido. Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade e talvez em algum momento suscite essa questão e a dúvida, mas assim, tu já traz um pouco da resposta na tua pergunta, porque a gente viu, né? Quem acompanhou aqui os três anos anteriores, a gente viu partidos diferentes, né? Momentos diferentes, a gente viu o partido, talvez o principal partido de oposição declarada ao governo, ter uma posição absolutamente tranquila e harmoniosa, porque a gente trabalhou desde o início dessa legislatura, que é da qual eu posso falar, não posso falar de anos anteriores, mas dessa legislatura, um entendimento entre os dois poderes, justamente de que eles são poderes independentes. São complementares? Sim, obviamente, um projeto executivo para ser levado a uma votação e para ser levado e efetivamente transformado em realidade, ele precisa passar por aqui. O prefeito ou o governo. Exatamente, né? Sem a gente não existe essa possibilidade, sem o legislativo, sem os vereadores. Mas sempre houve um respeito, né? Uma clareza disso, assim, de que vem, tramita. Bom, nós temos urgência em projetos, obviamente que a casa vai tramitar com urgência, mas com entendimento de que nada com um jeitinho, mas sim com a clareza de que precisa ser feito, não para um prefeito, não para uma vice-prefeita, mas para uma cidade. Então, se foi assim em todos esses três anos, obviamente, o será agora, em 2024. E eu fico feliz, Fábio, porque em quatro anos de legislatura, pela primeira vez nós tivemos uma eleição com chapa única, pela primeira vez nós tivemos uma eleição em que a mesa, né? A presidente da mesa, a mesa foram eleitas por unanimidade e eu acho que isso deixa muito claro que não há dúvidas, nem dentro desta casa legislativa, de que o comportamento seria diferente. Até porque nós estamos, né? Em um ano eleitoral, então se houvesse alguma dúvida de que a presidente do mesmo partido do prefeito atual faria algo... Influenciar. É, influenciaria não se permitiria que isso acontecesse, muito menos o faria, né? Os vereadores fariam isso com unanimidade. Então, eu acho que a gente tem essa maturidade de grupo, essa compreensão de que isso absolutamente não é possível, isso não vai acontecer, a gente tem clareza da força e do trabalho e da necessidade dos dois poderes como complementariedade, mas nunca como interferência. Isso nunca acontecer, não vai acontecer. Nós vamos entrar melhor ainda na especificidade do ponto de vista de estarmos em um ano eleitoral, mas eu gostaria de ouvir da senhora dois pontos. Primeiro, o panorama da cidade e depois a própria produção legislativa para ajudar nisso. Nós víamos de uma sucessão de anos em que a prefeitura colocava a previsão deficitária de orçamento. Até por conta da pandemia, isso muito forte, sobretudo entre os anos de 2020, 2022. Superado esse processo, a cidade começa a se rearticular, como aconteceu no mundo inteiro, aqui não foi diferente. E ano passado houve a sinalização do executivo de pelo menos 300 milhões para investimento de um orçamento na faixa de 3,5 bilhões de reais. A Câmara deu uma contribuição muito interessante na gestão do seu orçamento, da qual a senhora também fez parte como integrante da mesa diretora. Foram devolvidos quase 12 milhões de reais ano passado. Então, o ex-presidente D'Ambrosa até fez algumas indicações de investimentos para a prefeitura, enfim. Como é que vocês pretendem, avaliando esse cenário, também tentar contribuir da parte legislativa? Bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o objetivo, mas a gente precisa ter a clareza também. E isso o presidente D'Ambrosa fez, a mesa diretora toda, mas obviamente a gente sabe do comando do presidente nesse caso, do poder efetivo de decisão, fez com muito cuidado a gestão dos nossos recursos aqui. Então, essa questão da devolução, ela é importante, ela é necessária. A gente aqui não pode dizer ao prefeito que esse valor deva ser usado em algo, mas a gente pode fazer, como o Fábio acabou de falar, indicações de onde o recurso pode ser utilizado. O que a gente não pode é deixar de utilizar apenas para a devolução, porque tem coisas importantes na casa que precisam efetivamente ser feitas. E o presidente D'Ambrosa, no ano passado, juntamente com a mesa, conseguiu fazer isso de uma forma muito correta, com esses cuidados, quais são as necessidades da casa. Porque a gente dizia isso em alguns momentos, inclusive estando lá fora ou depois aqui, a devolução não pode acontecer quando o mínimo não se faz aqui dentro. A gente precisa também ter essa clareza de não fazer um jogo, uma demagogia, um jogo político, nesse sentido que nós estamos falando de coisas que são importantes. Quase que uma disputa entre o que eu devolvo mais dinheiro. Isso, não é uma necessidade. Eu falo sempre com toda a transparência com as pessoas sobre todas as minhas decisões aqui e também sobre isso, que a gente precisa ter esse entendimento. Bom, não pode a casa devolver recursos quando o nosso plano de prevenção contra incêndios está parado. Hoje ele tem andado, tem um andamento importante, que só não se concluiu porque existem etapas, existe um processo, mas eu acho que essas coisas são importantes. Mas nós, como legisladores, como vereadores, com a compreensão clara da situação da cidade, de como a gente pode efetivamente contribuir, esse é um recurso importante. Presidente Marisol, no sentido de envolvimento da casa, não que a senhora ou o conjunto dos vereadores vá pressionar, mas de projetos que a senhora, como presidente, entenda que sejam interessantes para que o Legislativo possa articular com o Executivo em favor da cidade, por exemplo, no passado. Muitas das iniciativas partiram de sugestões de vereadores e culminaram com a aprovação de projetos como o Plan Mob, de mobilidade urbana, as parcerias público-privadas para a educação infantil. Nós tivemos aí isenções de PTU, uma série de iniciativas que beneficiaram a cidade como um todo. A senhora vislumbra algum setor ou uma pauta nesse sentido que a Câmara pudesse construir junto com a Prefeitura? Eu acho que ainda vem, Fábio, muitas questões que serão desdobramentos desses projetos que nós aprovamos em 23. Eu acho que parcerias público-privadas virão outras possibilidades para a gente discutir. Acho que a questão do plano de mobilidade, uma vez aprovado, tem muito ainda a gente pensar e coisas que provavelmente virão para casa também. Acho que tem muitos temas que a gente aguarda para o ano de 24, para que sejam discutidos e que serão desdobramentos do que foi feito até agora. E também a cidade melhora a sua capacidade de investimento. Nós íamos de anos com um orçamento previsto de forma deficitária, até acabou não acontecendo. Dentro do possível, o Executivo equilibrou as contas, até porque a arrecadação foi melhorando, mas ainda havia de um cenário de pandemia, sobretudo de 2020 a 2022. Agora temos a perspectiva de 300 milhões de investimentos por parte da Prefeitura e também levando em consideração um orçamento de 3,5 bilhões para a cidade e a Câmara ajudou, devolvendo em torno de 12 milhões da gestão anterior. Eu acho que nós temos muito trabalho a fazer. Como a gente fala, esse é um ano absolutamente desafiador pela questão eleitoral, mas é um ano de muito trabalho, com toda certeza, e com o que a gente já vem trazendo dos últimos anos, com essa questão dos desobramentos, das novas possibilidades dentro desses temas que a gente já vem tratando? A senhora tratou já e antecipou que nós teremos assuntos do Legislativo a serem enfrentados do ponto de vista estrutural. Provavelmente, além do PPCI, que claro, do ponto de vista estrutural da casa é muito relevante, até por questão de segurança, mas a TV em sinal aberto. Nós estamos aqui na TV Câmara, ainda dentro da antiga Lei do Cabo, e a TV Câmara repercute hoje muito mais pelas redes sociais de sinal replicado para Facebook e YouTube do que necessariamente pelo seu próprio canal. Talvez raríssimas pessoas assistam ainda pela TV a cabo. E é todo um projeto que vem de vários anos e que maturou muito no ano anterior, na presidência do vereador Zé Adão Bross, no sentido de abrir o canal e qualquer cidadão em TV aberta conseguir assistir a TV Câmara. Pode desembocar na sua presidência. O que falta para inaugurarmos, então, a TV Câmara em sinal aberto? É, a gente precisa avaliar agora, e trabalhamos muito, né, e fiz parte dessa mesa de leitura em que se discutiu, né, em que o presidente e o nosso coordenador de comunicação, o Tales, estiveram em Brasília. Tales Armiliato, que era o chefe dessa rede de comunicação em 2023. Exato, que discutiram muito essas questões, trouxeram, né, passos importantes, avanços importantes. A gente já precisa agora ver quais são os próximos passos para essa instalação. A gente sabe que há uma questão de investimento que precisa ser avaliada, mas também nós sempre defendemos a questão do acesso, né, da possibilidade de estar mais próximo das pessoas. E aí alguém vai dizer, ah, mas, puxa vida, o Fábio acabou de falar, ah, é muito mais fácil a gente assistir pelo Facebook, talvez pelo YouTube. Quem tem esse acesso à internet, assim, com tanta tranquilidade? Não é algo tão popularizado. É, a gente precisa fazer, né, nós, talvez a gente possa dizer, ah, eu lá na minha casa, eu com os meus, com os meus parentes, com os meus amigos, mas a gente também tem um limite dessa questão. Então, acho que a gente precisa pensar se o nosso objetivo e o meu sempre é, e acho que sempre será, aproximar o legislativo e a comunidade, a gente precisa pensar nessas possibilidades de acesso. Em relação à TV aberta, seria uma alegria poder, uma jornalista, afinal, né, de TV por muitos anos, poder fazer essa entrega à nossa comunidade, mas a gente precisa, com responsabilidade e comprometimento, fazer essa avaliação. O que falta, o que precisa, qual é o investimento, pode ser feito agora, é algo que a gente colhe ainda em 2024, como é que a gente vai fazer isso? É, sem dúvida, um desafio, algo importantíssimo que a gente está batalhando para que aconteça. O marco que nós temos neste ano não deveria ser um marco, deveria ser algo normal, mas ainda não é, é muito difícil. Nós temos aí na história da Câmara 20 e poucas vereadoras, tanto que tem uma galeria das mulheres vereadoras, se fosse fazer uma galeria dos homens vereadores, faltaria espaço, porque eu não teria como colocar todas as mulheres. Não teriam paredes. As mulheres ainda têm uma galeria. Na presidência, então, é ainda mais complicado. A senhora se caracteriza agora como a quarta presidente na história de cento... Agora nós vamos fazer 132 anos do Legislativo Caxiense, lá em 26 de setembro. Então, a senhora é a quarta presidente dessa história, eu tenho o privilégio de ter trabalhado com três delas, agora com a senhora, em 2012 com a falecida ex-vereadora Geni Petef, e em 2022 com a minha amiga vereadora Denise Pessoa. Então, a senhora é a minha quarta presidente agora, e antes, lá em 85, 86, a Raquel Grazeltin também presidiu a casa em duas oportunidades. Como que é encarar isso? Nós temos um recorde nessa legislatura de cinco vereadores, quer dizer, só cinco também, mas... É, esse recorde eu adoro, eu adoro porque a gente passou toda a legislatura falando sobre isso. Nós estamos celebrando a maior bancada feminina da história, somos cinco. Cinco de 23. A gente precisa celebrar, porque é a maior da história, né? Mas cinco é muito pouquinho, isso. No finzinho do ano passado, a gente teve esse recorde histórico também, de sermos seis mulheres, né, com uma vereadora suplente, que assumiu, e ficamos extremamente felizes com isso, porque eu, e sei que esse também é um objetivo das nossas colegas aqui, das minhas colegas vereadoras, é sempre fazer esse trabalho, né, de resgatar, de puxar, de atrair, de incentivar outras mulheres para espaços de liderança, para espaços de poder e, obviamente, também para a política. Eu fico extremamente feliz quando eu penso sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente joga números como muito frios, assim, mas é isso, a gente está falando em mais de 130 anos de história, quatro mulheres presidentes dessa casa é... É muito pouco. Absurdamente pouco, e quando a gente pensa que nesta legislatura, ou seja, em quatro anos, nós temos duas mulheres presidentes, nos dá esperança de que as coisas podem mudar cada vez mais daqui para frente. Então, eu fico extremamente feliz. Acho que, como sempre, tudo na minha vida eu encaro dessa forma, além dessa alegria, é também uma super responsabilidade, né, de conseguir estar à frente da casa, da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, é um desafio, mas que me enche de orgulho, de alegria, de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade, de entusiasmo, de vontade. E aproveitando, o que falta? E pegando uma pauta mais da política mesmo. Porque mais de 50% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. E por que uma presença ainda tão baixa de mulheres? Mas, claro, aos poucos esse número vai aumentando, deputadas, senadoras, enfim. Já tivemos a ex-presidente Dilma Rousseff, mas uma só mulher presidindo o país aqui no Estado. Uma só mulher, a ex-governadora Iada Cruz. Então, Caxias nunca teve uma prefeita, só em momentos em exercício, ali, Justina 11, Marisa Fórmula, eu citei a GNPTF também, substituiu naquela época o ex-prefeito José Eves Sartori algumas oportunidades. Os outros nomes que eu citei, a Marisa e a Justina, no período do ex-prefeito Gilberto Pepe Vargas. Por aí fora, por que é tão difícil? É. Sabe que a própria ex-deputada, ex-vice-prefeita, secretária aqui, Marisa Fórmula, tem um livro, né? Em que ela trata justamente sobre esse tema, uma pesquisa dela, em que ela fala por que somos poucas. E realmente são inúmeros fatores. Obviamente que a primeira questão é estrutural, né? É essa dificuldade das mulheres de ocuparem esses espaços, por uma sociedade machista, por um entendimento de que esse tipo de espaço, principalmente o público, é um espaço de homens, porque é um ambiente hostil, porque é um ambiente difícil e tudo mais, e porque muitas vezes as mulheres não se veem mesmo nesses espaços, mesmo quando existem as oportunidades, né? Eu, por muitas vezes, conversava com as pessoas, assim, e aí a gente fala sobre a questão de uma nominata, não sei se para quem está nos assistindo, se isso é muito claro, né? Na hora de pensar, por exemplo, numa nominata para vereador, tem que escolher lá os 24 nomes que vão concorrer pelo nosso partido. A gente tem um percentual mínimo, né? 30% de gênero, né? 70 a 30. A gente tem que pensar nesse mínimo, geralmente... Isso é em todos os partidos, né? Isso, é legislação. Para a pessoa que está nos acompanhando, é... Ah, não, porque tem um partido lá... Não, isso é geral, né? Então a gente tem que pensar. Então, geralmente são 30% de mulheres, né? Poderia ser 70% de mulheres e 30% de homens. Mas, geralmente, os 30% sobram aí para as mulheres. E aí, muitas vezes, eu ouvi, Fábio, alguém dizer assim, não, vereadora Marisol, mas tu não foste eleita por ser mulher. Não precisa desses 30%. Tu foste eleita pela tua competência, representatividade, parará, parará. E eu costumo dizer, eu também concordo. Eu acho que eu fui eleita porque as pessoas viram em mim uma pessoa em quem elas poderiam confiar. Mas, se não houvesse esses 30% mínimos na hora de pensar a lista... Teriam tantas mulheres. Teriam mil homens para essas 24 vagas. Exato. Então, não se pensaria em olhar mulheres, em buscar mulheres que sejam lideranças, em preparar mulheres para esses lugares. Porque aí você não está formando lideranças, porque daqui a pouco pega... Não, vamos ser inocentes. Você olha um nome com popularidade, Ah, o partido... Ah, não, mas essa mulher nos interessa porque vai jogar o total de votos da chapa, ou da comunicação, ou do partido para cima. Que é importante para a eleição. Que vai beneficiar, inclusive, homens. Exato. Mas por que não pode, daqui a pouco, entrar uma mulher lá com pouca votação, mas que você vai formar ao longo do período? Exato. Para ser uma grande liderança. É o olhar, é a preparação dessas mulheres para a questão política. Porque a popularidade, às vezes, não tem nenhuma ligação com a política. A popularidade pode ser em outros vários sentidos. Alguém pode te achar muito popular no que tu faz, mas não te enxerga como uma liderança política. Então, essa construção é tão importante e a gente precisa fazer ela cada vez mais. E eu me orgulho em dizer que o meu partido, inclusive o PSDB, hoje eu sou vice-presidente do PSDB Mulher do Estado, e fico extremamente feliz em dizer que o nosso diretório, na última eleição, a nossa presidente estadual é uma mulher. A prefeita de Pelotas e a prefeita Paula. E, além disso, o nosso diretório estadual não era 50-50. Nós éramos maioria, porque nós tínhamos uma mulher a mais de outros anos nessa lista de cento e poucos. Então, eu acho isso importante, porque é construção. A gente precisa enxergar. E como é que a gente faz isso? Olhando mulheres nesses espaços e dizendo olha ali, numa mesma legislatura, duas mulheres de partidos diferentes, presidentes da Câmara? Peraí, então, a gente pode, né? Que legal. A gente enxerga. Isso é que é legal. Isso é ser inspirador. É uma peculiaridade da pesquisa, já que a senhora citou o livro da ex-deputada Marisa Formo. Ah, que, aliás, gravou comigo aqui no Café com Letras, que é um programa de literatura da TV Câmara. E que está disponível, que você pode buscar depois. Pode buscar aí. Ela falou que, geralmente, as mulheres que vão para a política são originárias da docência, da educação. A senhora também foi professora. Falei isso com ela numa entrevista, eu disse, eu também. Porque o que acontece? Ganha uma certa popularidade, inserção social, de conhecer os problemas, até pela sala de aula. E aí eu te pergunto, o que veio primeiro? Veio a popularidade da docência? Não, eu trabalho. Ou veio justamente o contrário? A vontade de ser líder num grupo? Exato. E que elevou a docência, né? E conhecer as demandas. O professor não é só da aula, ele acaba se envolvendo, tomando par de muitos dos problemas e sendo até um mediador familiar. Sem dúvida. Muitas vezes. Para finalizarmos o programa aqui, presidente, ano eleitoral. A partir do segundo semestre, a realidade vai mudar muito aqui na Câmara. Por exemplo, um programa como esse será restrito por questão de não utilização de máquina. O vereador que vai à eleição, ele tem uma vantagem em relação ao candidato, aquele que está sem cargo. Exato. Então, tem uma série de restrições que vai atingir também a senhora como todo o conjunto da casa até os servidores. Como é que a senhora se prepara para esse cenário? Não só a senhora, mas sobretudo a instituição Câmara. É, com um suporte excelente, né? Como eu já falei em alguns momentos, a nossa Câmara aqui de Caxias é muito enxuta. Nós temos poucos servidores, mas aqueles que nós temos são pessoas muito comprometidas, então a gente sabe desse suporte jurídico, inclusive, para nos permitir seguir isso com a maior tranquilidade possível, fazendo da melhor forma possível. A gente tem muitos planos ao longo do ano, antes dessas restrições de aproximação do Legislativo com a comunidade, que vem, obviamente, da minha base nesses três anos como diretora da Escola do Legislativo, onde eu aprendi muito, entendi muito, trabalhei muito para essa aproximação, para trazer aqui para casa os adolescentes, as crianças, as famílias, de levar temas que são daqui para fora e a gente quer ampliar isso. Então, esse é um dos nossos objetivos. E a gente tem muitas propostas para engajar os nossos servidores, os nossos assessores, em algo que eu acredito que a gente não pode perder o momento em que todo o mundo discute a questão da sustentabilidade. Então, eu gostaria muito que 2024 fosse o ano em que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul efetivamente entra nesse processo mais claro de atenção, por exemplo, e implementação dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de uma forma mais clara. Bom, temos teto solar aqui. Exato. E não é só ele, não são só as placas solares, a gente tem muitas ações aqui dentro, mas a gente ainda não conseguiu levar isso para fora, falar para as pessoas o quanto nós estamos envolvidos. Fazer uma medida de educação da Câmara para a sociedade. Porque envolve justamente o que essa presidente que está assumindo tem de caminho, de trajetória. De professora. Educação, comunicação, informação, eu acho que isso é muito a minha base e eu entendo que a Câmara pode fazer ainda mais. Porque a gente discute aqui todos os dias muitos temas importantíssimos, a gente recebe todos os dias muitas demandas importantíssimas e a gente precisa levar mais, se mostrar mais referência para a comunidade para a discussão desses temas. Se eu não estou enganado, as placas solares vindo do período do ex-presidente, vereador desta casa e ex-prefeito municipal, meu querido amigo Flávio Cassina. Eu lembro dele, ele tomou contato logo que assumiu que minha senhora, uma das primeiras coisas que ele pediu foi o demonstrativo das contas de energia elétrica da Câmara. Ah, mas estão gastando um horror e tal, não sei o quê. Isso foi em 2015, na primeira presidência dele. Depois ele foi presidente de novo em 2019. E aí, até que inaugurou foi no 2016 o ex-presidente Edicardo Pereira de Souza, mas quem plantou, enfim, deixou o investimento foi o Cassino. Ele queria as cordinhas em cada luminária, em cada lâmpada da Câmara, uma cordinha. E depois ele passava cobrando de servidores se o pessoal, de fato, apagava a luz quando ia embora. porque boa parte do consumo excedente de luz da Câmara era por as pessoas irem embora e deixarem a luz ligada nos seus setores, que esses são detalhes que têm impacto. Exato, é uma coisa tão pequenininha, mas que muda a nossa realidade aqui da Câmara, mas muda da cidade e muda do mundo, que se todo mundo tivesse essa mesma preocupação. Então, no momento em que todo o mundo se volta para essa Agenda 2030, todo o mundo se volta para implementar os ODSs, a gente precisa estar junto e compreender com isso. Mas isso a gente só faz com o engajamento de todos, que é o que a gente pretende organizar aqui também. Bem, presidente Marisol Santos, não quis interromper o seu raciocínio, quero lhe agradecer pela disponibilidade de vir conversar conosco, lhe parabenizar de novo, sendo extensivo a todos os integrantes da mesa de diretor, os seus quatro colegas que lhe acompanham, eu já pude mencioná-los aqui, desejar uma ótima gestão agora em 2024, o sucesso dessa mesa de diretora vai ser de toda a casa e consequentemente da cidade como um todo, então, em nome da TV Câmara, da Assessoria de Comunicação Social da casa, boas-vindas para a senhora. Muito obrigada, a partir de agora não é a vereadora Marisol ou o vereador Bressão, o Renato, o Felipe, enfim, a gente não está mais tratando, o D'Ambrosa, a gente não está mais tratando unicamente, a gente fala sobre instituição e a gente quer fazer a Câmara de Vereadores, os vereadores, os assessores, os servidores, cada vez maior e cada vez mais próximo da comunidade e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Feliz Ano Novo. Obrigada, Feliz Ano Novo para todos, muito obrigada, é uma alegria, é um orgulho poder presidir essa casa tão importante com tanta história. Acabamos de conversar então com a vereadora Marisol Santos do PSDB, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, aqui numa edição especialíssima do De Frente com a Lei, abrindo este ano de 2024 e reiterando os votos, um feliz ano que tudo dê certo para nós, sobretudo com muita saúde. Obrigado pela audiência, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto